Música Os 16 deputados estaduais que vão exercer o mandato pela primeira vez na Assembleia Legislativa conheceram nesta segunda-feira os gabinetes onde irão trabalhar a partir do dia 1º de fevereiro. A definição dos espaços que cada deputado vai ocupar foi feita por meio de um sorteio realizado na sala da presidência da Assembleia, com a participação de deputados estaduais ou de seus representantes. O presidente do Parlamento catarinense, deputado Moacir Sopelsa, destacou que a distribuição dos gabinetes por meio de sorteio foi estabelecida em um ato da mesa de novembro do ano passado, com o objetivo de garantir um processo mais democrático de escolha. Na opinião da mesa diretora da casa, não havia forma mais transparente, mais democrática do que a gente fazer um sorteio. Eu não via uma outra forma de atender a todos com igualdade, com justiça e acho que é isso que a gente tem que pensar em fazer. Cada um teve a oportunidade de ver a forma que foi feito o sorteio, participar do sorteio. E os gabinetes são praticamente quase todos iguais. Claro que tem alguns gabinetes que têm uma condição melhor do que o outro gabinete, mas a estrutura do gabinete, a estrutura para o deputado, ela é igual nos 40 gabinetes aqui da Assembleia. Durante o sorteio, ficou acertado que os parlamentares podem fazer a troca dos gabinetes entre si até o início de fevereiro. O único deputado que não teve o gabinete definido foi Mário Mota, que vai ocupar a sala do futuro vice-presidente da Assembleia, que ainda não foi definido. Os deputados reeleitos permanecem nos atuais gabinetes ou podem fazer a troca entre eles.